Segunda-feira de tempo estável, sem previsão de chuva significativa em todo o Paraná. No interior do estado, deve ser mais um dia com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Em Francisco Beltrão, poucas nuvens, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Pato Branco, com termômetros entre os 14 e 27 graus. E em Palmas, temperatura oscilando entre 14 e 24 graus. Legenda Adriana Zanotto